E aí, galera, beleza? Aqui é o Gringo falando, e sejam bem-vindos a mais um vídeo das séries Game On, onde eu coleto todas as informações mais relevantes da semana do Mundo dos Jogos e trago pra vocês todo domingo. Bom, vamos começar a nossa semana aqui falando sobre notícias boas, né? Vamos falar aqui sobre o jogo World of Tanks. Esse jogo entrou na PSN, estava disponível na PSN, dia 19 de janeiro, e essa semana acabou de passar 1 milhão de downloads no PlayStation 4, né? Vale lembrar que o jogo é gratuito, né? Você não precisa ter PlayStation Plus pra baixar nem pra jogar ele. Então, fica a dica aí. A seguir, vocês estão vendo a imagem aí do jogo Pirates Treasure Hunters, que é um jogo aí no estilo co-op pro PlayStation 4. Ele estará vindo aí em algumas semanas. Ele também é um jogo gratuito, né? Você pode jogar ele de graça e tal. O jogo demorou aí em torno de 2 anos pra ser feito. E o jogo é considerado um MOBA, né? Multiplayer Online Battle Arena. Ou seja, é um jogo multiplayer, né? Online e tal, no estilo batalha, né? Arena, onde você tem um tipo, um time e tal, e vocês ficam brigando um contra os outros. Agora, vamos falar sobre um joguinho indie no estilo Pixel. Conhecido como Level 22. É um joguinho que estará aí disponível. Ele já está disponível, na verdade. Pro Xbox One, Wii U, PS4, PS3, PlayStation Vita, PC e Mac. O joguinho é basicamente o seguinte. Você trabalha em algum tipo de oficina e tal, e você dormiu algumas horas extras aí, então você vai chegar tarde no seu trabalho. Então você tem que chegar na sua oficina, na sua área de trabalho, sem que seja detectado aí por ninguém, por nenhum dos trabalhadores e tudo mais. Então você fica aí se escondendo em armários e tal. E agora vamos falar, né, sobre um jogaço, que é o The Division. Que é um joguinho que está vindo aí pro PS4 e Xbox One. Um jogo feito pela Ubisoft. Então a gente já sabe que é um jogaço mesmo. Ele estará vindo aí em maio, né, desse ano. Esse jogo aqui, o interessante dele é que ele é um jogo de tiro de um mundo aberto, né? Então, o jogo se vê muito louco. Mas uma coisa que eu achei super interessante, e que eu nunca ouvi falar, pelo menos não em consoles, né? Isso aqui é uma coisa bem comum em PC, mas como eu disse, não em consoles, até onde eu sei, é que a Ubisoft vai te dar a opção de modificar aí os efeitos gráficos e tudo mais do jogo pra você ter um jogo mais suave, conforme aí o seu gosto. na questão dos frames. Ou seja, você vai poder modificar nas opções lá, se você quer ter muita sombra, ou se você quer ter, sei lá, um nível de detalhes mais detalhados, digamos assim, né? E isso aí vai alterar, vai alterar a sua jogabilidade nos frames, né? Ou seja, você vai poder modificar a quantidade de frames que o jogo vai estar rodando, né? O que isso leva a uma coisa bem simples, que é quão suave o jogo vai se ver na hora de jogar, né? E agora vocês estão vendo imagens aí, né? Eu não posso colocar vídeo, porque a Bandai Nanko enche o saco com isso aí, mas vocês estão vendo imagens do jogo do Naruto, Ultimate Ninja Storm 4. Puta de um jogo, eu não tive a oportunidade de jogar esse aqui ainda, mas eu já joguei todos os jogos das séries, eu sou apaixonado pelas séries, né? Eu acho que é um dos meus jogos de luta favoritos, definitivamente está entre meus top 5. E o interessante é que esse jogo, né, saiu semana passada e já vendeu aí mais de 1.3 milhões de cópias no mundo todo, tá, gente? Vale lembrar que esse jogo está disponível para o Xbox One, para o PlayStation 4 e para o PC. O jogo vendeu as seguintes unidades em cada continente. Na Norte América, né, que é Estados Unidos e Canadá, venderam aí em torno de 620 mil unidades. Na Europa, 550 mil. Na Ásia, 84 mil. E no Japão, né, que também faz parte da Ásia, só que eles consideram ser um mercado próprio, vendeu aí 80 mil unidades. Vale lembrar aqui um fato interessante que o jogo, desde que saiu, né, as séries completas, né, do Naruto Storm, vendeu aí um pouco mais de 14 milhões de cópias. Ou seja, Bandai Namco está mandando a ver, né? Não é brincadeira, cara. Bom, e como a gente estava falando do Naruto e do Bandai Namco, né, agorinha, bora aí emendar, né, e continuar falando sobre eles, eles acabaram de anunciar, né, acabaram de liberar aí as informações de vendas e tudo mais do seu terceiro semestre, né. Como vocês sabem, né, eles dividem aí, eles dividem aí o ano em quatro semestres, né, sendo três meses, então cada três meses isso conta como um semestre, e eles acabaram de fazer, eles acabaram de chegar no terceiro semestre, ou seja, nove meses de venda com um novo recorde de venda estimados aí em 634 milhões de dólares, comparado com o ano passado, no mesmo trissemestre, que foi de 466, ou seja, mais de... mais de 150 milhões aí, a mais do que eles fizeram no trissemestre passado. Parabéns aí, Ananco, né? Bom, galera, agora vocês estão vendo um vídeo do Scranti, que se traduz aí, né, pra tela, ou tela de trapaça, né, quando você faz trapaça, digamos assim, quando você... quem nunca jogou aí, né, um FPS com seu amigo, e você dividiu a tela, e você dá uma olhada ali na tela do seu amigo, pra você saber onde é que ele tá exatamente, pra você chegar e enfiar a faca no cocão do cara, né, ou seja, você tá fazendo aí uma trapaça ali, de boa e tal. Então, é... esse pessoal acabou de... é... vão lançar o jogo, na verdade, que é conhecido aí como Scranti. É... o jogo vai ser de 1 a 8 jogadores é... multiplayer, só que... local, né, na área, ou seja, dividindo a tela. É... o jogo é no estilo FPS, ele estará vindo em março, né, o dia 1º de março, vai custar 15 dólares, e estará disponível para o PS4 e Xbox One. O interessante desse jogo é que, como eu falei, você vai poder dividir a tela em até 8... é... 8 quadrados, né, 8... é... pra 8 jogadores, mas o interessante mesmo é que você basicamente é obrigado a olhar a tela do seu companheiro simplesmente porque todo mundo é invisível. É isso mesmo. Ou seja, você vai estar ali com a faca invisível, mas você não sabe pra onde é que você tem que ir ou quem é que tá na tua frente ou do lado e tal, a menos que você olhe a tela. Então, o jogo basicamente te obriga a olhar a tela do seu companheiro pra você saber onde é que ele tá. Bem interessante a ideia, né? E agora, um joguinho bem barato de uma produtora bem pequena mesmo. Talvez... Eu nunca ouvi falar dessa produtora pra falar a verdade. E vocês podem ver no trailer aí que tem um coelho e ele tá dormindo com os olhos abertos. Então, isso aí já indica alguma coisa, né? Enfim, esse jogo aqui é conhecido como Blast Them Bunnies, né? É um joguinho de tiro que estará vindo aí dia 8 de março pro Playstation 4, pro Playstation Vita, pro 3DS e Xbox One. Ele vai custar 5 dólares e ele vai ser cross-buy. Se você comprar no Vita, você vai ter ele de graça no PS4 e vice-versa. O joguinho é de tiro onde, aparentemente, você é um coelho que tem que matar aí todos os outros bichinhos, né? Os bichinhos são bem bonitinhos e tal, mas aqui é maldade pura, tá entendendo? E, cara, eu pegaria esse aqui no Vita, né? Considerando aí que o preço tá bem barato. agora vamos falar da Capcom, né? Que é uma companhia japonesa gigantesca e eles falaram um fato muito interessante, pelo menos na minha opinião, que é, você sabe aí, né? Que o jogo Street Fighter V está vindo aí pro PS4, ele é exclusivo de console, tá, gente? Exclusivo de console. Ele vai vir pro PC, mas nos consoles só vai estar disponível pro PS4. Ele tá vindo aí dia 16 de fevereiro, daqui dois dias, dois, três dias, né? E uma coisa interessante é que eles querem, eles falaram, né? Que o jogo, dizer que vai ser o único jogo de Street Fighter que vai sair pro PS4 e que eles pretendem dar suporte até o final dessa geração. Ou seja, uma geração de console dura em torno de sete a dez anos, né? No caso do PS3, né? Foi aí um pouco mais de dez anos, foi onze. O PS2 aí durou acho que oito ou dez anos, alguma coisa assim. Então, o PS4 vai durar aí de cinco a dez anos. É um número bem longo, né? É difícil previsir isso aí, mas é mais ou menos isso. Então, eles falaram que eles não vão lançar outro jogo do Street Fighter pro PS4. esse aqui vai ser o único até o fim da vida do console, basicamente, né? A seguir, vocês estão vendo o vídeo do jogo Wondershot. É um joguinho que estará vindo dia 23 de fevereiro pro PS4, pro Xbox One e pro PC. Um detalhe, pro PS4 estará vindo dia 23, pro Xbox One e PC estará vindo dia 19. Uns quatro dias aí, né? O jogo tem como característica principal, né? Jogo co-op, né? Você vai jogar aí com seu amigo e tal e vocês vão ter que se destruir uns aos outros em vários tipos de arenas com vários tipos de modos de jogo e tal. Bem interessante o jogo, adoraria ver algo assim novita e se bem que o PS4 tá precisando também de jogos desse estilo aqui que não tem muito. Mas enfim, o jogo se vê bacana. E a seguir, vocês estão vendo imagens do jogo Trillion, God of Destruction. Um joguinho que estará vindo pro PlayStation Vita e um jogo que eu tô... Cara, eu tô querendo pegar porque é muito louco. é... O nome do jogo, né? Trillion, um trilhão, foi dado simplesmente porque tem um boss, tem um chefão lá que tem um trilhão de vidas. Vocês vão ver aí na imagem, em algum ponto do vídeo, o tanto de zero que tem esse número, cara. E o chefão tem um trilhão de vidas, eu não sei. Já pensou se o seu dano for, sei lá, de 100 ou 200? Tu vai ficar o dia todo aí batendo nessa porra, né? Enfim, o jogo tá vindo aí pra Norte América, né? América do Norte, dia 29 de março, beleza? O jogo se vê massa, eu tô... Eu tô querendo pegar esse jogo. Agora eu vou lançar uns números aqui, né? Um analista estimou que o PlayStation 4 e o Xbox One vão atingir aí 150 milhões de unidades vendidas até o ano de 2019, ou seja, lá pra 2019, daqui a três anos, os dois consoles combinados vão ter aí em torno de 150 milhões de unidades vendidas. Vale lembrar que o console, o PS2, foi o console mais vendido de todos os tempos. vendeu sozinho mais de 150 milhões de unidades. Hoje em dia, o PlayStation 3 tem um pouco mais de 83 milhões de unidades e o Xbox 360 tá girando em torno aí de 82 milhões, alguma coisa assim. É... Bem perto, os dois tão bem perto, né? Na questão de vendas. E interessante ver isso, cara. Eu acho muito interessante esses dados. agora vocês estão vendo o vídeo aí do joguinho Mop Operation Cleanup. É um joguinho no estilo plataforma, né? Onde você fica pulando e catando coisa e tal. E... Esse joguinho já está disponível no PlayStation 4, mas estará vindo aí esse ano ainda pro PlayStation 3 e pro PlayStation Vita. Beleza? Agora vocês estão vendo um jogo exclusivo, console só, exclusivo, né? Ele tá no PC já, mas ele será um jogo exclusivo pro PlayStation 4, conhecido aí como Dungeon 2. Estará vindo aí dia 22 de abril e... A versão do PlayStation 4 vai ser uma versão Ultimate Bundle, né? Que é uma versão uma versão que inclui aí três DLCs comparado com a versão do PC, né? Que tem a versão normal e tem a versão Bundle, Bundle Deluxe, alguma coisa assim que vem com DLCs e isso caralho. Do PlayStation 4 só vai ter essa versão do Deluxe que vai vir aí com três DLCs do jogo. É difícil dizer o que tipo de jogo é, né? Porque esse trailer aí, cara, não explica porra nenhuma, mas aparentemente acredito que seja algum tipo de RPG, alguma coisa assim. E pra encerrar o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série de jogos conhecidas e famosas um dos, provavelmente, um dos maiores jogos da Ubisoft, né? A companhia francesa que é o Assassin's Creed, né? Eu conheço muita gente que pira o cocão por esse jogo, particularmente e eu acho que o jogo é incrível na questão da física, né? É bem realista nessa questão e os gráficos são muito lindos e tudo mais. Só que eu nunca peguei a manha do jogo. Eu realmente comprei, eu tenho o 1 e o 2 no PlayStation 3, né? Mas eu nunca zerei o jogo. Sei lá, eu nunca cheguei a pegar um gosto pelo jogo, digamos assim, né? Não que o jogo seja um lixo, não. Na verdade, o jogo se vê muito foda e esse último jogo aí, quer dizer, o penúltimo jogo que saiu com um barco e tal, esse caralho, se vê muito louco, cara. Mas, enfim, tô falando muita merda aqui, né? Deixa eu ir logo pro assunto, né? O pessoal da Ubisoft, que é responsável pela criação desse jogo, falou que eles não vão lançar um Assassin's Creed esse ano, em 2016. Eles não têm intenção de fazer esse jogo. eles estão querendo trabalhar em outras coisas, né? E como vocês sabem, né? Isso aqui, Assassin's Creed, é um puta de um jogo, é um AAA. Custa milhões e milhões pra ser feito e eles não fazendo esse jogo, foi estimado aí que eles vão perder em torno de 300 milhões de dólares só porque eles não fizeram esse jogo. Porque eles não vão fazer esse jogo esse ano. Eles estão estimando aí que vão perder 300 milhões de dólares, tá? Impressionante isso. Eu não sei que tipo de estratégia estão tentando fazer aí, né? Porque é um jogo garantido que vai vender. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês terem uma noção de como esse jogo vende bem, cara. Eu não sei se dá pra ver aí agora a imagem, né? Bom, mas aí, o Assassin's Creed primeiro vendeu 11 milhões, o segundo vendeu 11 milhões. Cara, aqui só é número em milhões, doido. O Assassin's Creed Brotherhood vendeu aí quase 7 milhões, o Revelations vendeu 9 milhões, Assassin's Creed 3 vendeu 13 milhões, Assassin's Creed Black Flag, que eu acredito que seja o do barco que eu falei aí, né? Tem um barco, tem água, tem uns caralho e tal. Muito louco. Quase 13 milhões. Cara, é incrível, velho, é muito foda mesmo esse jogo, né, cara? Pra vender tudo isso. Mas como eu falei, né? Eu infelizmente nunca peguei a manha do jogo e tal, mas é isso aí. Enfim, galera, isso aqui era as informações que eu queria falar pra vocês dessa semana. Eu agradeço aí pra quem acompanha meu canal desde o início dos tempos, né? Pra quem tá chegando aí agora, inscreva-se no canal, deixe seu like e ajude aí na divulgação do mesmo. Lembrando que essas séries eu coloco aí, eu trago eles todo domingo e, cara, dá um trabalho pra fazer, velho. Então eu agradeceria aí se você deixasse seu like. Valeu aí, galera, e falou! Tchau! 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 Tchau!